Boa tarde, meu nome é Dana Ferreira e eu vim fazer um resumo sobre o livro Vitorianas Macabras. Esse livro, o tema dele, o principal é Terror, e todas as autoras descritas nesse livro são mulheres da época vitoriana. O livro começa apresentando uma breve biografia da época vitoriana, contando sobre a rainha Vitória, uma rainha da Inglaterra que deu voz às mulheres através da morte do seu marido. Quando seu marido faleceu, a procura por médiuns estava muito alta na cidade e a maioria dessas médiuns eram mulheres. E esse livro trata exatamente sobre isso. A primeira autora que é mostrada para os leitores é Charlotte Richard, uma autora excelente de mais de 56 livros publicados e que na época vitoriana era almejada por seu talento, porque ela sabia mesclar terror, literatura e realidade de uma forma incrível. E esse primeiro texto apresentado é descrito como a porta sinistra, conta a história de um vendedor que ele ganhava uma renda muito baixa e ele precisava cumprimentar essa renda através de um trabalho. E esse trabalho era ir até uma casa que se dizia assombrada resolver o problema de uma porta, que não conseguia ser fechada por ninguém. Até que ele chegou nessa casa e nos primeiros dias ele não conseguiu fechar a porta. Mas com o passar dos dias e das semanas ele começou a descobrir histórias assombrosas sobre a casa, assassinatos que aconteceram lá dentro e ele descobriu o motivo pela porta não conseguir ser fechada. Agora o final desse texto é ao seu critério se você decide ler ou não. E muito obrigada. 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 Obrigado.